Entro, dois, três, quatro Três, dois, três, quatro Três, dois, três, quatro Três, dois, três, quatro Três, dois, três, quatro Sobre as águas estou pensando Nunca mais o pecado vai buscar a luz Se eu pensar no meu caminho Eu me apanarei Eu me assisti Se eu me enfrente Eu me apanarei Eu me apanarei Eu sei Eu sei Eu me apanarei 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 Sobre os meus pés As mudanhas vão cair Nada nos separará Nada nos separará do amor de Deus Não é um nome igual ao nome de Jesus O que era que entra sempre será Eu me apanarei Eu me apanarei Eu me apanarei Eu me apanarei Se preciso ser lembrado O ponto mais pra mim Lembrarei bem as lutas De que estarás ali Deixa subir, deixa Vejo sua luz Sobre as levas Todo mal se vende a ti Confunde Lá no alto Com a presença estar aqui Se puxar e beber Sobre os meus pés As mudanças vão cair Nada vai se parar Nada vai se parar Verá outro na volta Mudando junto a mim Verá o tremendo as águas Segundo mais se abrir Se preciso ser lembrado O ponto mais pra mim Lembrarei bem as lutas Se que estarás ali Lembrarei bem as lutas Se que estarás ali Diga Me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei em meio as lutas Se que estarás ali Me alegrarei em meio as lutas Se que estarás ali Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei mal O que o Senhor está comigo Ele é Deus conosco O que o Senhor está aqui Obrigado.